É pô, é brincadeira não Pensa no Numa caminhada pra testar A potência Rapaz do céu Falaram que era 45 minutos de caminhada Faz mais de uma hora Que nós estamos andando Mas eu acho que estamos chegando Creio que estamos chegando É Várias vertentes aqui Uma pro lado, outra pro outro Mas nós Nós acho que está indo pela Mais fácil Mas Também a mais longa O doido já começou a dar câmbio na perna Nós não Tem que ser realista, né Estamos preparados pra uma Caminhada dessa não Mas agora nós Creio que estamos chegando no final Mas faz tempo que eu estou achando isso Ist final não chegando Nunca Não é? 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 O sedentarismo agora Começou a aparecer A gente pensa que chegou Tem mais uma caminhada Tem mais uma rampa Mas vamos lá Agora é pedra Se fizeram isso aqui Na pedra porque é importante Então vamos por aqui mesmo